Qual a menor coisa que você conhece? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai descobrir qual é a cara de um ato. Marizane, curta os nossos vídeos, inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada. Se você assiste o nosso canal, você sabe que a gente vive falando de atos. Mas como que um ato você parece? Um átomo é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que não dá pra enxergar ele direito, nem com o microscópio mais potente do mundo. Mas os cientistas encontraram outras formas de saber qual é a cara de um átomo sem precisar vê-lo com os olhos. E se você tá curioso pra conhecer a cara de um átomo, hoje nós vamos fazer um modelinho pra você entender direitinho como ele é. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Mas o que são as partes que a gente colocou na simulação? O átomo tem três partes. As bolinhas vermelhas, que são os prótes, que têm cargas positivas e que ficam na parte do meio do átomo. Junto com os neutros, que são as bolinhas cinzas e que não têm carga nenhuma. Em volta, ficam girando os elétrons com carga negativa, que são as bolinhas azuis. Igual um bomboleiro, girando o nosso corpo. Mas se não dá pra ver, como que a gente sabe que ele tem três partes? Bom, durante dois mil anos, as pessoas acreditavam que o átomo não tinha como ser vivido e que ele era sólido, igual uma bola de siluco. Mas um dia, dois cientistas, Rutherford e Bohr, se olharam e falaram. Será mesmo? Eu duvido. Eles dispararam raios alfa, que são parecidos com os raios do Sol. Contam a folha de ouro e colocaram um fio fotográfico ao redor de tudo pra conseguir fotografar o que acontecia com o raios. Vocês acreditam que a maioria dos raios atravessava a folha de ouro? Isso quer dizer, o átomo tem muito vazio dentro dele. Mas alguns raios batiam e voltavam pra trás e outros passavam pro outro lado, só que tortas. Isso acontecia porque tanto os prótons no núcleo do átomo quanto os raios ao átomo ficaram positivos. Então, toda vez que um pedacinho do raio passava perto do núcleo, ou ele voltava pra trás ou ele conseguia passar pelo outro átomo, mas acabava entornando a roda. Então, eles viram que o átomo era formado por outras partes também, pra acontecer essas coisas loucas com o raios. E eles chamaram essas partes de próton, neutro e elétrico. Até hoje, a gente não consegue ver com os olhos cada partezinha que compõe o átomo. Mas a gente pode ver onde eles estão com a ajuda da eletricidade e computadores que produzem ele lá. Olha só essa animação que fizeram usando um supermicroscópio. Essas bolinhas se mexendo são os átomos de verdade. E aí, já fez o seu modelo de átomos? Manda pra gente ver. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Te espero no próximo. Até aqui em casa. Tchau. Tá certo? Tá sim. Vamos ver se quer.